Esse nosso amor não se acaba Esse louco amor imperfeito Ele sobrevive a dor que esta louca paixão Bate fundo no peito, na vida se procura carinho Mas sempre tem a incompreensão Sigo acreditando na vida desse meu coração Pois eu sei que as pessoas comentam e falam Como pode um amor imperfeito Ser tão forte pois nunca se abala Emoção de um amor verdadeiro Se eu pudesse levar eu daria Muitas rosas com cheiro de amor Mas espinhos também fazem parte Pois no amor não se acaba a dor Esse nosso amor não se acaba Esse louco amor imperfeito Ele sobrevive a dor que esta louca paixão Bate fundo no peito, na vida se procura carinho Mas sempre tem a incompreensão Sigo acreditando na vida desse meu coração Pois eu sei As pessoas comentam e falam Como pode um amor imperfeito